Hello my brothers, está começando o Planeta Cibernético, roda a vinheta! Cibernético! Então galera, a pedida de um monte de amigos nossos aí do Twitter, do Facebook, aí de todas essas redes sociais cibernéticas aí, a gente resolveu gravar esse vídeo aqui pra falar de um assunto muito polêmico. E eu já vou avisando, pra você que curte palavrão, palavra de baixo escalão aí ó, aqui não rola essa parada, porque tipo, hoje em dia, os caras perderam o foco do que é realmente cômico ou tipo esdrúxulo, muito polêmico. É, isso aí é legal. Vem! Pra você que gosta desses baixos escalão, palavrão, que acha que isso é realmente engraçado, porque hoje em dia com esse negócio de stand-up comedy aí, o cara não tem o que falar, ele não tem a piada dele, não tem graça, aí emenda um palavrão e se torna meio vexatório, sei lá, o que ele fala, aí todo mundo ri. Eu vou mostrar pra vocês que é possível ser engraçado, sem falar um monte de asneira, palavrão. Você que gosta de palavrão, você com certeza deve ter reprovado pelo menos umas duas, três vezes o colegial. Você chegou lá no colegial, é óbvio. Escrota. Escrota. E se você gosta de ouvir essas tal, você com certeza deve ter esses carinha que ouve funk dentro do ônibus sem fone de ouvido. Escrota. Pode escutar seu funk, ou sei lá, ouve uma, sei lá, calypso? É, qual o nome daquele cara lá que dança com duro? Sei lá, latino? Tá, galera, então pra parar de encher linguiça, ou melhor, como eu sou Curitibano, né, então é encher vina. Nossa, nada a ver. Porque eu não vou falar de banda colorida, não vou falar de Justin Bieber, Crepúsculo, mas essas palavras que você tá acostumando a ouvir, porque enquanto os caras tão falando mal deles aí, eles tão ganhando milhões de reais e a gente aí, na mesma. É, porque eu vejo esses caras, pô, falando mal de música. O cara não sabe fazer uma moto no violão, mal é mal, o cara sabe assoviar. Assobiar, é com B. Assobiar, assobiar. Então, galera, o que eu vou falar é um assunto, tipo, você percebeu, né, que o ano político chegou. Propaganda política! Chegou um monte de cara, lobo vestido de ovelha, falando um monte de promessa aí, ninguém aguenta, né? Nossa! Não, mas eu sei, chegou um monte de cara aí, o cara vai falar assim, pô, os caras são cristão protestante e vão ficar falando dessas coisas. Dê, protestante, eu tenho que protestar por alguma coisa. Então, e esse é um protesto, cara, que eu não aguento mais ver esses caras subindo nos nossos palcos, púlpitos, aonde você vê, tem uma grima aí falando, começa a abraçar. Até em velório os caras tão entregando santinho. Por que que essa parada se chama santinho? Como vocês falam, sabe? Falar até papagaio fala, mas é mais fácil acreditar nos papagais do que acreditar nesses caras, né? Pô, é tenso. É muito tenso. Você percebeu que essas paradas políticas, a ideia é não gostar, é não... Por quê? Porque quanto menos você sabe, quanto menos você gosta, menos você vai se meter. E quanto menos você se mete, mais o Brasil afunda. É muito tenso. Dizem que, sei lá, nós vivemos na cidade de modelo. Modelo de quê? Então, galera, a galera dizendo, não, mas, pô, os moradores... Esse dia a gente foi fazer um evangelismo, encontrou uma galera de cara que tava esperando nas casas deles, saindo daqueles negócios de coab. Coab. Nem vou falar sobre isso, né? Coab é tipo aquela parada que os caras colocam um monte de casa juntas, achando que isso é humanismo. O cara da casa 38, o cara espirra. Você dá saúde dentro da sua casa, pensando que é a ideia da sua casa. Meio ridículo, né? Os governantes estão acabando com o nosso país. Dizendo que nós somos subdesenvolvidos, que nós estamos emergindo, que nós estamos... Ainda colocaram... Estão mais preocupados com culpa do mundo, meu irmão. Sei lá. Esse dia eu tava vendo a revista da Veja. A capa da revista da Veja, mano, é os duas. Aí tem um negocinho pequenininho em cima, assim, mostrando o mensalão. 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 Só porque os caras vieram trocentos milhões do seu bolso. Mensalão. Então, é ridículo, ridículo. Desde 2005 os caras estão sendo julgados, mensalão, o Brasil tá indo pra frente. Desde 2005 eles estão querendo julgar esse negócio. Só vão julgar agora. Muito ridículo isso. É tipo, plan, minha casa, minha dívida. Sei lá como que é o nome disso. Pô, sério, ninguém aguenta nós, cara. Esses caras falando hoje. Pra falar a verdade, o horário eleitoral hoje em dia virou muito ridículo isso. Pra falar a verdade, o horário eleitoral hoje em dia virou folclore. Porque a gente vê um monte de palhaço aí, tipo... Vote no cascado. Já que ele tá só comendo alho. Vote no garanhão. Pra garantir o seu feijão. Vote no garanhão. Isso é muito ridículo, gente. Você pode ver. 80% dos brasileiros hoje já não se orgulham de ser brasileiro. Você pergunta pra ele assim. Você é brasileiro, né? Ele fala assim. Sou brasileiro, mas sou descendente de ucraniano. O cara prefere ser descendente de ucraniano do que brasileiro. Ele não se orgulha. Mas pergunta pra um cara gringo aí. O que você é? O cara abaixo no peito e diz que é, mano. Porque todo brasileiro tem o sonho de morar no exterior. Isso é muito ridículo, gente. O único gringo, se ele quer morar aqui no Brasil. A única coisa que ele sabe do Brasil é, tipo... Carnaval, Rio de Janeiro, favela, 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 futebol. É isso. As únicas palavras que eles vão saber falar em português é, tipo... Nossa, nossa. Assim você me mata. Sério, não dá pra aguentar isso. Aí depois você vota... Nesse... Não tô falando pra você não votar. Não. Você tem que votar com consciência no que você sabe. Mas depois você vota... Depois você não... Bom, você pega aquele papelzinho no chão e vota naquilo que você viu. Pois não adianta chorar debaixo do leite derramado. Nossa, debaixo? Sei lá. É o negócio da minha voz. Leite derramado. Sério. É por isso que tem de antes de falar de política. Você não sabe o que é certo e o que é errado. O que é engraçado e o que é... Sei lá. Não é engraçado. Hoje o horário eleitoral tá mais engraçado que zorra total. Apesar que não é muito difícil ser mais engraçado que zorra total. Não, sério. Política no Brasil, esse negócio é muito, muito chato, cara. Não sabia que 80%, 80 e poucos por cento da população brasileira não sabe nem o nome do vice-presidente do Brasil? Velho, eu não sei. Qual que é o nome do vice-presidente do Brasil? Velho, eu não sei. Então eu sou a favor, cara. Olha aí, ó. Voto facultativo. Você vota se você quiser. Porque você não é obrigado a votar. Você é obrigado, pô, sair da tua casa, gastar tua gasolina, tua paciência, deixar o arroz no fogo lá, queimando. Pra sair da tua casa e até a unha apertar nulo e confirma. Então você não é obrigado a votar. Você é obrigado a sair da tua casa. Então, pelo amor de Deus, eu queria que a Lula visse. A Lula? Lula não é presidente do Brasil, mas, né? Não. De uma. De uma. Tá. Apesar de que, também, abrindo um parênteses nessa história toda, o Lula, o Lusco e o Bob Esponja também foram trocados por a... Vocês sabem quem, né? Vote TV Globinho. Mano, tá virando palhaçada isso já, né? Faz assim, ó. Chega, não quero mais falar de política, não quero falar mais dessas paradas, ó. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, dê sua opinião, sua crítica construtiva, pra que a gente possa melhorar. E, ó, semana que vem a gente volta com outro assunto mais polêmico ainda. Nossa. Mas, meu, são muito polêmicos. Polêmico. Eu adoro polêmico. É, então, que, pô, pra você, se no nosso canal aqui em cima, em alguma região, espero que você tenha gostado. Se você não gostou também, ó, tô nem aí. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho